Querida, gostosa você tem pelo no peito, tá? Só pra sua informação, porque o peito de perepeiro e o pelo de perepeiro pere... Tá, tô bem. Sei lá, tô tentando não pensar nos problemas pra não chorar. Só que eu ia ser vacinada nesse momento e é isso. Cadê meu pincel? Cadê meu pincel? Certeza que roubaram meu pincel! Ah, tá aqui. Minha série favorita, eu acho que ela é a Casa de Papel. Fiquei um pouco decepcionada com a última temporada. Mas eu fiquei muito zangada, gente, porque eu vi que eles vão dividir essa última temporada em duas partes. Nesse vídeo, acho que é uma cachorra pra ficar esperando o série. Sou! Los cariços, los cariços Cinco minutos Los cariços, los cariços Qual esporte você se daria bem nas Olimpíadas? Eu acho que arremesso de vara, sentada na vara, tudo que tiver vara sou ex-peche. Inclusive tem uma. Tá aqui no escuro, eu tô bonita. Com a iluminação bem escura, eu tô gatinha. Olha a maquiagem como tá linda, gente. Olha. Gente, eu quase não respondi nenhuma pergunta, mas eu vou responder depois. Eu tirei o filtro, deu uma tristeza. Minha Nossa Senhora. Olha, é sério, meu anjo. Talvez eu esteja muito branca. Talvez não, talvez sim. Mas olha aí, gente. Eu tô melhorando sim, galera. Olha. O delinhado tá lindo. O delinhado não vem a querer colocar coisa no meu... Não vem a querer criticar meu delinhado, não. Tá bonito, ó. Fiz com batom. É, bicha linda, merda. Brincadeira da parte. Gente, eu assisti um filme muito bom, aquele da Prime, que é A Guerra do Amanhã. Gente, fazia tempo que eu não assistia um filme tão bom. Aquele, tipo assim, que dá vontade de pular pro final só pra saber o que acontece. Mas eu me segurei e é... Ai, super indico.